Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os dados de produção da 3R Petroleum, referentes a fevereiro de 2024. Vamos ver aqui, eu comprei os dados na planilha. Uma redução aqui de 9,5% em relação a janeiro de 2024, porém, ainda bem acima aí do 1T23. E aqui a média 2024, janeiro e fevereiro, contra aqui 1T23. Ainda assim, um aumento de 117,3%, apesar da queda aqui de janeiro para fevereiro. Vou pôr aqui na tela brevemente, caso você queira ver aqui a explicação. Polo Papa Terra, a produção apresentou redução de 50,5%, ok? Vou fazer uma pausa aqui, caso você queira ler, mais um pouquinho aqui para baixo. Aqui, caso você queira ver, ok? Bom, o mercado já estava ciente aí dos fatos, então, houve essa redução aí da produção, porém, ainda muito boa, hein? Então, aqui, janeiro para fevereiro, houve uma redução aí de 9,5%, produção referente a 3R aí, barris por dia. E aqui, fiz uma continha básica aqui, peguei o Brent médio de janeiro e o Brent médio de fevereiro, que subiu 3,2%, passou de 79 dólares e 15 centavos para 81 dólares e 72 centavos. O Brent médio aqui, lembrando que a empresa pode praticar um Brent diferente, ok? São apenas estimativas que eu estou fazendo aqui. A empresa pode praticar um Brent menor. Então, aqui, multipliquei a produção diária pelo Brent, tivemos uma queda aqui de 6,6% em função da queda da produção aqui em dólares, ok? 3.737 para 3.490. E aqui, pegando o dólar médio também, 4,9132 e aqui para 4,9615, um aumento aí no dólar médio de 1%, ok? Que beneficia aí, obviamente, um pouquinho, apesar da queda na produção. Então, fazendo uma estimativa aí, multiplicando aqui o resultado, a estimativa em dólares, pelo dólar médio aqui, temos aqui 18.361 em janeiro de 2024 contra 17.316 aqui em reais, estimativa produção diária, ok? Uma queda de 5,7%. Considerando aí 26 dias por mês, ok? Fiz uma estimativa aqui que em janeiro ficou em 477.395 aí de inventário, uma estimativa novamente, ok? Contra aqui em fevereiro de 2024, 450.229, uma queda de 5,7%. Então, comparando aqui um T23 com a média aqui, 2024, a produção ainda assim está a 117,3% maior. O Brent médio teve uma redução aqui de 81,17 para 80,43 e com isso a produção ainda assim subiu 115,2% aqui, estimativa em dólares de 1.679 para 3.613. Com o dólar médio aqui, houve uma queda de 5%, de 5,1963 para 4,94 aqui arredondando. Com isso, a estimativa aí, produção diária subiu 104,4% aqui. Então, no T23 aí, a estimativa ficou em 226.914 e aqui, 2024, a estimativa 463.812, ok? Então, aí, apesar da queda da produção, está aí dentro dos parâmetros mais atuais de produção da empresa, né? Vamos ver aqui, o Brent está operando em alta aqui, 2% a mais, obviamente, aí que beneficia o valor das ações. Está bem lateral aqui já há um tempo, né? Desde o começo aí praticamente de fevereiro, vem ficando aí na faixa dos 82 dólares, que é muito bom, beneficia aí. A empresa, pelo menos, não está aí abaixo de 80, né? E aqui, a 3R apresentou bons resultados, ok? Eu acredito aí que foram bons resultados, trouxe um lucro aí, finalmente, mercado esperando, ansioso por lucros. E ela vem crescendo aqui, de certa forma, né? Se recuperando aqui, modestamente, né? O que é bem melhor aí do que subir 10%, 20% aí num dia só e depois começar a corrigir, né? Ou ficar subindo aí de forma descontrolada. Então, eu acredito aí que os resultados foram bons, ok? Vou deixar aí no final do vídeo, na descrição aqui embaixo também, o link, caso você não tenha visto o vídeo aí, falando os resultados do 4T23, 2023, caso você queira ver. E aqui, parece que ela vem crescendo aí de forma consistente, né? O que é bem mais interessante, né? Porque só subir aí 20%, 30% aí, e um mês depois cair tudo, não é interessante, né? Preferimos aí que ela cresça, suba de forma consistente. Bom, apesar dos números aí menores, em conjunto aí com os resultados bons do 4T23, vamos torcer aí para a empresa ter uma boa performance aí neste trimestre e neste ano também, né? Bom, é isso que eu tenho prazer em relação à produção da 3R. Obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima. Obrigado por sua atenção, né?